Tem uma cobra atrás de vocês, gente. Eu mato. Ah, dei um flame shock e morreu, bicho. Cuidado na hora de cair, não ir muito pra frente, cai de lado, por causa do boost de velocidade. Ué, já deu 26%, WTF? É, não é tão corrido como o challenge mojo, não. Porque os caras falaram que o Curt of Stars, eles fizeram 77%, aí matou o último boss e todos os trashs deu despawn. Despawn. É porque lá dá pra escapar muito, né, também. Eu não sei se eu consegui curar o bicho vindo. Já tá um tanto essa bosta. Olha o que tirei já. Eu dei uns chain heel nele aí. Não sei não se ele não tá como no tanque, cara. Esqueci de trocar, eu acho. Eu podia ter chamado outra pessoa. Aí eu chamo o Falcon. Pra ele botar o patch pra tancar, né. Pegue boi. Podia chamar o Crydos, né. Ele tá muito louco, pô. Não esquece desse bicho aqui, não. Mata o boss. É a minha cama, velho. Tá toda vomitada. Em vez de você limpar, você quis... Não, você tá ligado que eu dei tipo um chute. Eu fui tipo chutando o vomito da cachorra com o pé assim, sabe. Eu só tirei da cama. Eu só tirei o grosso. Tá tudo no chão. Caralho, não dá pra trocar, velho. Não acredito. Não, é... Provavelmente por causa do mítico, velho. Mario... Hum... Eu vi aqui que vim por baixo. Esquipa esse aqui. Esquipa esse aqui. Então, mas por baixo. É mais esquema. Cara, eu faço sempre por cima, velho. Vamo por cima. Não, vamo por cima. Vem... Vem cá. Vem cá. Vem aqui onde eu tô. Passa no meio. Sete vão a graça, né. Vamo, vamo. Pode passar. Valeu. Meu Deus, minhas. Quem que tem esses corpãozinho? Derrubou. Interrompa esses Stone Gaze. Ah! Eu te interrompi. Eu comprei o esquemático hoje pra... Poder fazer... O item pra... Poder dar tame nessas merda. Aí cola aqui. Cola na esquerda. É, não dá pra trocar o meu patch. Vou ter que ir de tanque. Até o final. Passa, espera. Aí. Pode continuar. Na esquerda. Agro. Agro. Na verdade, se vocês deram aqui daí. Ao E firmeza aí, eu já vou puxar o outro. Puxa, é o Pelter. Um Pelter mais vildo aqui. Cara, o... O Bish Master é melhor em Mythic Plus por causa disso. Porque ele consegue manter o OA. Vamos ver. Cara, o Pux falou... Que tirou o Ancestral Guidance. Mas é muito doentio esse talento. É sério. Não. Tipo, a runa sumiu na hora que a gente entrou? Não sei. Vou usar. Sumiu. Não dá pra usar também. Tipo, você clica e nada acontece. Feijoada. Mas eu tô flascado. Com a flasca... É, o flasca que comida tá certo. É, eu tô com a flasca da hide. É, 46%. Ah, tem aquele monte de trash lá na frente do boss. Ah, tem... É, antes da cobra lá. E aqui dá pra limpar essa sala toda. E aqui dá pra limpar essa sala toda. E aqui dá pra limpar essa sala toda. E a pedra que upa é só atua né a carambola, por exemplo? Eu acho que... É, porque eu... Eu coloquei a pedra É por isso que eles falam pra fazer 5 vezes a mesma instancia Cada um usando a sua pedra Ô louco Mítico sem ser plus né Sim Ah e da pra colocar então A mesma pedra 2 vezes? 3? A mesma instancia sim Aí você vai ganhar o loot baseado no melhor rançoa da semana Não não, isso eu entendi Mata o geodo lá Eu fiz violet hold E dropou a A pedra daqui Tá ligado Aí pro mesmo cara E não veio tipo aquele 55 De artifact power lá do boss É acho que é 480 no mítico Mas a pessoa só pode ter uma de cada vez né cara Ah é? Então eu só vou ter neotard Essa semana, disso eu não sabia Não sei, eu tô na dúvida Eu sei que tipo Do mesmo last boss Veio essa questone pra mim E outra pra um outro bêbado Tem uma pra cada Não, não caiu pra todo mundo não Eu fiz uma mídica e caiu Uma chave pra cada um É pro 5 Porém uma de cada dois Não, pra mim não veio Tipo assim, caiu Quando eu fiz lá o violet Duas pessoas pegou Foi eu e um outro bêbado Minha vó foi Se eu não me engano eu fiz até neotardum Só dá pra pegar uma por vez Eu acho cara E aí reúne as pessoas Que tem a mesma keystone pra fazer Entendeu? Acho que a ideia é essa Acho que a ideia é essa Como a gente não esquipa Trash mais ou menos Vai ver lá Qual? Eu não sei Achei que você tava vendo Meu celular trocou na hora e eu olhei pro celular Fodeu É esse aqui né Tá, pelo menos serviu trazer o falco E aí Foda Foda Vai lá É O que é isso? Rath torlov quer pegar esses 3 reais eminentados deixa um engraçamento Daqui Melhor 저非常的 Melhor ele ficar pra trás mato pelter Olha, se morrer perde 5 segundos 5 segundos ou 1 minuto É escrito ali ó, Dying Subtraga 5 segundos do tempo permanente É, esse boss aqui é chato hein, vai vir 2 grubs, tá? Mata o geodo Cadê o stun? Grubi Ih, isso aí é um bichão mesmo hein Bota o spirit link, salvou o tanque, o cara sai Bota o spirit link, salvou o tanque, o cara sai Eu tenho um defeito cara, que eu não gosto de usar cooldown em trash mob velho Só assim também Cara, mas de heal, mas não, mas as vezes tem Quer que dá bêbado, vou dar bêbado no ultimo bêbado aqui Isso aqui Nossa, 100 mili aqui pra mim, que beleza Não, nem me fala Vai vir o wadzinho e os caras vão 2 auto-ataques GG Carhunter bate muito né, velho Que classe desgraçada Hahahaha Não é só a classe também né, o cara tem que saber jogar porra Não, não tô falando isso Tipo, mas é bom Já vi Hunter aí A classe é boa, tá ligado É, isso é Aí tem na mão de negro é uma bazuca, e na mão de outros é um Stilling, né Exatamente E tem negro é um Flamethrower, né Queima, tipo, puxa tudo Nossa Mario Tô vindo É que eu tô procurando e vou Um Priest aqui me expôr e falou que ia fazer Dungeon Mythica 15 com você Eu imagino quem é Não tenho baú ali É, não tem nada né É, 86 Falta 14% Ah, vai dar, tem trash pra cacete ainda Qualquer coisa dá pra pegar aquele escorpião ali ainda Agra aqui ó, isso Aqui só vai ter que ser devagarzinho E vai ter que matar os dois escorpião lá da luta Porque eles arrumaram Tem que matar tudo Mas a gente levou tudo A gente não escorpou nada Além de ter bastante tempo Vamos devagar Porque esse trash é muito chato, velho É muito dano Aquele escorpião ele fica dando spike Ih, nem vai precisar Hum, acho que vai, deu 2% Fica tranquilo cara Fica tranquilo Fica tranquilo Fica calma Fica calma Fica calma que tá com o pai Fica tranquilo Fica tranquilo Fica calma O detalhe que quando é OE assim eu dou DPS também, né Eu fico no bolo Fica calma Pode crer Quando é Single eu fico pra trás Mas tipo Hum Acho que ia morrer né Falco Eu nem vi minha vida com isso Ele tocou antes É eu não vi, mas eu topei Foi uma cura e uma topada É o topper Tem que ser né Na verdade ele Ele não tá querendo usar o topper Porque Ele quer farmar plantas E a Thunderfury junto De uma vez só Nossa a Thunderfury O cara ta desesperado Mandar um whatsapp a ele Falando que caiu Será que o Borbrani pegou Ele infarta Ele infarta Cara Um de vocês vai ter que focar no trapper Ou não Mata esse aqui primeiro Eu vou dar um stun nele Isso Ai Quando eu saio no range ele vai ver Pra Ele para de bater entendeu Olha lá Tudo planejado cara Olha Olha Os cara acha que vai morrer Tudo planejado Tudo planejado Só que o hard pegou tipo 1% de HP ali Dá só um segundinho Pra eu pegar mana Você tem 15 minutos Vamos Vamos Bora Beleza 3 2 1 Eu vou dar um stun Eu vou dar um stun Eu vou dar um stun Eu dei BAD né Eu dei BAD né Se vocês já quiser bater aqui atrás Do cristal Física Tá boa né A física da Blizzard Matemática perfeita rapaz A mente de Kaskarol Quebra mesmo A mente de Kaskarol Quebra mesmo Opa Ó Ó Fiquinho Ficou bonitinho véi Qual que é? Abre tudo, volto. Nossa, agora é o Arcway Level 5, cara. E eles vão ter bolstering. Habilidade de bolstering. Pô, deixa um pra mim, velho. Pode abrir. Que delícia é isso, cara? Eu peguei House of Followers Level 2 aqui. Peguei Court of Stars. Vou pegar um Bracer chupeta. É bom isso aqui? Eu consigo passar pra você? Não, né? Ah, não. É pessoal. Mas Leather é só você, Mario. É porque Leather é só você. Não, tem um artefato, cara. Um artefato Fire 845. Eu peguei uma... É a mesma coisa que a minha. Se você quiser o cristal, me dá que eu desencanto. Alguém quer essa luva aí? Cara, pra mim é boa, Euler. Se der pra passar. Se der pra passar. E aí E aí E aí